Oi amigas, oi amigos, tudo bem? Então, tudo junto e misturado aqui comigo. Hoje nós vamos ter uma farofa, uma farofa bem simples, mas bem delícia para aquele churrasquinho. Fica aí uma dica bem legal, simples, mas muito legal, ok? Então vamos lá, vamos lá preparar essa farofa delícia. Com a panela derretemos a manteiga ou a margarina, no meu caso aqui estou usando margarina. Derretida a margarina, acrescentamos a cebola. Acrescentando a cebola, vamos refogar sem deixar dourar. A cebola refogada, agora chegou a hora de acrescentar os ovos. Chegou a hora de acrescentar os temperos, né? O tempero do seu gosto, o meu acrescentei sal, pimenta-do-reino e um pouquinho de caldo, né? De galinha. E aí chega a hora de acrescentar a farofa. Melhor que você vá acrescentando aos poucos e misturando. Para você ver até o ponto, né? Que você quer a farofa. A farofa está pronta. É só você acrescentar o cheiro verde e misturar. E está pronta a nossa farofa, ok? Tchuuuus! E se você gostou, dê um like e se inscreva no nosso canal. Tudo junto e misturado, aqui comigo. Amigo!